A LR é uma empresa que presta assessoria, consultoria e soluções para pequenos empreendedores de Ribeirão Preto e região. E eles estão dando uma assessoria especial aqui na Foto K Moda Infantil. É isso mesmo, Rosana? É isso mesmo, Aline. Com muita alegria, a gente está prestando consultoria para a Foto K. É uma empresa há quatro anos no mercado infantil, atuando do recém-nascido até seis anos para vestir seu príncipe e sua princesa e deixarem eles ainda mais charmosos. E tem looks incríveis, imperdíveis. E se eu quiser comprar na Foto K? Boa pergunta, Aline. Você pode comprar em todas as nossas redes sociais, nas melhores plataformas que estamos vendendo. E também nós temos a fábrica aqui em Ribeirão Preto e a gente distribui para todo o Brasil. Moda que encanta crianças que brilham é aqui na Foto K Moda Infantil.